Olá gente linda desse meu canal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Perfumado e hoje nós temos uma abertura de caixas gigantesca, sim meus amores mais uma comprinha feita na Plebreck Friday do site da Azatinha que está chegando agora sim meus amores então, a caixinha está toda lacradinha como vocês podem verificar, tá? toda lacradinha eu vou abrir com vocês, tá gente? e para abrir ela, eu vou usar ela, a maravilhosa, a espetacular faca, olha a faca ai gente, essa caixa é super fácil de abrir, né? tem só esse lacrezinho aqui, os lacros laterais e esse outro lacre aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá hum, esse lacre aqui tem um pouco mais chato, pronto gente, a minha bolsa, a minha bolsa chegou e adivinha de quem é essa bolsa? de que marca? hum, vamos abrir, né? para saber, toda lacradinha toda bem arrumadinha protegida, né? com bolha, né? plástico bolha tem o maior cuidado, gente eu amo comprar na Azatinha ai, que grupo maravilhoso, gente olha como é que eles colocam para não arranhar uma bolsinha da Santa Lola, gente deixa eu tirar essa caixinha daqui ai, cadê as alças? vem a sacolinha da Santa Lola, né? sacolinha da Santa Lola para guardar guardar a bolsinha, né? para não arranhar e essa é a bolsa, gente aqui vou mostrar para vocês olha que bolsa linda que bolsa linda sabe quanto é que eu paguei nessa bolsa, meus amores? 116 reais gente, sério eu paguei 116 reais ela é de couro sintético, tá? tem essas taxinhas aqui, ó super chiquezinha super arrumadinha super elegante depois eu tiro esses plásticos tirar aqui esses papéis para mostrar a vocês dentro como ela é super espaçosa, não é mesmo? só não tem zíper nas laterais de bolsinha é um sacolão mesmo você fechou, ó fechou seu sacolão e vai aí, ó divar por aí gente, vocês adoraram mas essa comprinha que eu fiz play break friday no site da Zatinho não se esqueça de deixar o seu joinha o seu joinha é muito importante para mim para me incentivar a trazer mais e mais novidades aqui para esse canal compartilhar com vocês as minhas comprinhas, tá bom? e se você é novo não se esqueça se inscreva no canal e ative o sino de notificações porque todos os dias nós trazemos novidades para vocês, meus amores e é isso um super beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau